Nesta terça, Casa Nobre e Andaros, o presidente da maior sociedade mercantil de Hong Kong. Eu não vou perder. Você vai sim, Taipan. Nisso você não tem escolha. Um império ameaçado por intrigas, espionagem, corrupção. O Taipan nunca vai concordar em transportar ópia em seus navios. Isto me dá poder sobre o Taipan. Casa Nobre, nesta terça, depois da TV Pirata. Oferecimento Azeite Malaguenha, na hora de escolher, acerte na lata.